Você provavelmente conhece o Herobrine ou já deve ter ouvido falar sobre ele, mas você já parou para pensar, da onde ele veio, como ele surgiu, qual é a verdadeira história sobre ele, por que ele é tão misterioso, ou até mesmo por que ele é tão assustador, não sabe? Então assista esse vídeo. Quando se fala em Minecraft, normalmente algumas pessoas pensam automaticamente, como se joga, qual o objetivo, de onde saíram esses monstros, esse game tem fim, porém existem perguntas muito mais tenebrosas neste colorido mundo feito de bloquinhos, se você acha que os Creepers são os seres mais assustadores do game, espere até conhecer a lenda do Herobrine. No mundo de Minecraft, ao cair da noite várias coisas estranhas acontecem, zumbis se levantam de seu sono eterno para atacar todos que se aproximam, esqueletos saem a caça de vidas com seus arcos e flechas, aranhas saem de suas tocas para matar o que encontrarem, e os Creepers aparecem inexplicavelmente para nos explodir. Os misteriosos Endermans, criaturas sombrias que foram inspirados na famosa lenda do Slenderman, se escondem em cavernas profundas, isso sem falar no The Nether, o que nada mais é do que o próprio inferno no mundo do Minecraft, repleto de fogo, seres mortos e demônios. Mas, o que parece, mesmo com tantas bizarrices, existe mais uma criatura que vive neste mundo, uma criatura que não pode ser apenas um simples personagem. Segundo uma lenda, o criador do Minecraft, Marcus Persson, mais conhecido como Notch, possuía um irmão que acabou falecendo. Em homenagem ao seu irmão, Notch adicionou um personagem fantasma na versão alfa do game. Esse fantasma possui a mesma aparência do Steve, o personagem original do jogo, mas com uma sombria diferença. Este personagem possui olhos brancos e brilhantes que podem ser vistos no escuro. O problema é que, aparentemente, o tal fantasma continua existindo no jogo. O primeiro relato conhecido de um encontro como o Estranho Vandasma, conta que um certo jogador, durante suas andanças pelo mundo do Minecraft, encontrou um personagem humano andando pelo cenário em meio a neblina. Ele usava configurações de gráfico baixa do game, o que gera neblina. Esse personagem não era como os outros, ele tinha olhos brancos e não havia nenhum nome que o identificasse. O que por si só é algo bem estranho, pois ao jogar o multiplayer do Minecraft, todos os jogadores são identificados com seus nomes acima de suas cabeças. Para piorar, o jogador encontrou o tal fantasma jogando no modo single player, modalidade onde, obviamente, não existe nenhum outro jogador nem campo, fora o personagem principal, que no caso seria você. O fantasma possuía um comportamento estranho, ele interagia com objetos do cenário e constantemente observava o jogador, normalmente de longe. Ele ficava muito tempo encarando o jogador, aí, de repente, virava as costas e ia, literalmente, embora. Ao tentar seguir o personagem, ele simplesmente desaparecia na neblina, então aparecia novamente algum tempo depois, sempre observando o jogador e ignorando todo o resto. Animais e até mesmo os monstros. Após o primeiro aparecimento desse misterioso personagem, coisas estranhas começaram a acontecer. Pirâmides de areia surgiam no meio do mar, inexplicavelmente, túneis perfeitos atravessando montanhas foram encontrados, tochas de fogo foram substituídas por tochas de redstone e árvores pareciam com suas folhas cortadas. Bem, como vários blocos de cenário apareciam destruídos sem explicação aparente, todas essas coisas são impossíveis de acontecer por si só no game, apenas com a ação de um jogador. O jogador, então, decidiu ir ao fórum oficial do Minecraft e criar um tópico perguntando se mais alguém tinha passado pelo mesmo problema. Porém, após 5 minutos, o tópico foi apagado. Para piorar, não importava quantas vezes o tópico fosse recriado, ele era imediatamente apagado. Frustrado, o jogador recebeu uma mensagem de um jogador chamado Herobrine, que dizia apenas Pare! Misteriosamente, a página do usuário Herobrine era inexistente, impossível de ser acessada. Ao contratar outros jogadores, o jogador conseguiu entrar em contato com outras pessoas que já viram o Herobrine. E após discussões e pesquisas, ele descobriu que Herobrine era o usuário do game do irmão do Notch, o criador do Minecraft. Sabendo disso, ele enviou um e-mail para Notch, perguntando se ele realmente tinha um irmão e recebeu uma resposta que gelou o sangue. Eu tinha, mas ele não está mais entre nós. Ou seja, o misterioso personagem de olhos brilhantes que habitava o mundo dos outros sem seu Minecraft, poderia ser o fantasma do falecido irmão do Notch, que encontrou no game de seu irmão uma chance para continuar vivendo. Após esse fato, a popularidade de Herobrine cresceu astronomicamente entre os jogadores, e muita gente ficou obcecada em encontrá-lo no jogo. Embora suas aparições pareçam bem aleatórias, reza a lenda que, para que o Herobrine apareça no game, é necessário acumular 200 horas de jogo no modo survival, e no nível hard de dificuldade. Após a lenda alcançar muito sucesso, Notch resolveu botar panos quentes no assunto, e declarou em seu Twitter que ele jamais teve um irmão, apenas um meio-irmão que ele nunca conheceu. Notch ainda afirmou que não há nenhum Herobrine no jogo. No entanto, sempre que o game recebe alguma atualização, a lista de mudanças e melhorias sempre traz a informação Removed Herobrine, sugerindo que o misterioso Herobrine foi removido do jogo. Será isto uma piada, ou a equipe de produção está realmente tentando retirar o fantasma do jogo? Dada a popularidade do Herobrine, vários mods foram criados pela comunidade em homenagem ao fantasma, entre eles um dos mais famosos é o Herobrine Manson, que adiciona uma boa dose de terror aos jogadores do Minecraft. O que você acha? O Herobrine é real, ou ele não é real? Bom, cabe a você decidir, está aqui uma história, uma épica história, está aqui, a partir de hoje, através deste vídeo, você sabe a verdadeira história do Herobrine. Mas cabe a você decidir se o Herobrine é realmente verdadeiro, ou passa a ser nada mais nada menos do que uma lenda.